Ora, enviei este computador para a Ename, para substituir o LCD. O LCD está intacto, aliás, é de melhor qualidade daquele que tinha antes. Só que, uma vez recebido o computador, denoto aqui estas dobras aqui, exatamente nesta junção entre o PC, aliás, o LCD, ou digamos, o encaixe do LCD e o resto do chassi. Esta dobra só é deste lado aqui, mas também existe neste lado, em que está tudo levantado. Na parte de trás, não dá para ver nada, mas se levantarmos o computador e colocarmos assim, podemos ver que também não apresenta sinais de dano, só que ao fazermos assim, ele simplesmente levanta. Ou seja, está mal parafusado, completamente mal parafusado, está completamente dourado, totalmente destruído, tal como aqui se apresenta aqui, neste lado. Pior ainda, falta exatamente aqui um parafuso, neste lado, em que não há nada. E foi por isso que eu peguei a assistência técnica oficial de ASUS, que é a Ename Viseu, peguei 206€, só para substituir o ecrã, e ele volta só passados 20 dias, exatamente com este problema aqui. É uma desilusão total. Uma incompetência extrema. Até aí eu percebo do informado que eu não tenho licenciatura, mas eu acho que faria melhor do que isto. Pronto, o e-mail foi enviado, e lá terá que, vamos lá ver agora, se restavam as responsabilidades e as diligências necessárias, como podem ver, está tudo dobrado, não está nada encaixado, está tudo, ou seja, toda esta parte do chassi vai ter que ir embora, e vai ter que pôr o outro. E... 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 E...